Aí galera, vou mostrar aqui pra vocês Um motorista sem noção É dessa carreta aqui O que que acontece? Olha o espaço que ele tem pra trás ali Que eu filmei Olha como é que ele para Colado na traseira da minha carreta A minha só Acho que eu não gosto de parar colado atrás de ninguém Não gosto de atrapalhar ninguém Tá vendo só? Aqui é a frente do caminhão dele E aqui é a traseira da minha carreta Aí o que que acontece? Esse é o tipo de camarada que gosta de trancar os outros Atrapalhar os outros e prejudicar os outros Ele não pensa Em ninguém, né? É o tipo de camarada que só pensa nele Se fosse outra situação Assim, pegar um cara que tem um espírito de corpo Tem muita gente maldota aí O que que acontecia? Dava uma ré Em cima do capô dele E aleijava A minha sócia que eu parei É a distância aqui, ó A frente do meu caminhão Pra traseira da LK do Ricardinho aqui, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau